... Verdadeiro ou falso? Sim Calma, calma, só ali no céu Letra A Calma Todo número inteiro é natural Aí nessa hora pode-se pensar num número que desmenda isso Me diz um número inteiro Um número inteiro que não é natural É menos qualquer número Menos um milhão Ele é um número inteiro e não é natural O que contradiz essa frase Ela está falsa Então pra tu não ficar filosofando Que pode tentar procurar um outro exemplo Que a gente chama Um número que mostre que aquela frase é falsa Todo número natural é inteiro Zero é natural e é inteiro Menos um milhão não é inteiro Então não vale Cinco é natural e é inteiro Um milhão é natural e também é inteiro É realmente não consigo achar nenhum número que seja natural E não seja inteiro Isso mostra que essa frase é uma frase verdadeira, correta Todo número real é racional Me diz um que é real e não é racional O tipo, dá um exemplo O pi sobre dois O pi estando o pi na jogada já não é racional E é real, né? Certo? Raiz de dois, raiz de cinco, parabéns galera Então todo número real é racional É o contrário que é verdade Todo número racional é real Agora o contrário não funcionou não Achamos contra-exemplos falsos Todo número racional é irracional Como assim? Se existe racional e irracional Porque eles são coisas diferentes, né? Só que faltava existir o racional e o irracional E eles seriam a mesma coisa Todo número racional é racional Um grande absurdo E o contrário também seria falso Só a letra B era verdadeira Questão 8 Questão 8 é uma questão famosa Estudamos bastante ela Entre quais números inteiros consecutivos Ficam os seguintes números Sabe que teve um ano que eu esqueci de botar a palavra consecutivo E aí vem a resposta do tipo Zero e um milhão Claro, claro que a raiz de qualquer número Vai estar entre zero e um milhão praticamente, né galera? Esqueci de botar a palavra consecutivo E me ferrei Tenho que cancelar a questão Ou seja, não dá para responder Entre cinco e vinte É entre nove e dez Entre cinco e seis, né? Já estou te falando isso Porque tem gente que se distrai na prova E não coloca dois números consecutivos Aí já errou, né? Certo? Vamos ver quem são as raízes Ah, meu Deus! A raiz de quarenta Seis e sete Deixa eu ver Seis vezes seis é trinta e seis Então a raiz de trinta e seis é seis Sete vezes sete é quarenta e nove Então a raiz de quarenta e nove É sete E a raiz de quarenta está entre esses números Então é entre seis e sete Seis vírgula alguma coisa Muito bom Vou escrever aqui do lado Entre seis e sete Cara, uma leve raciocinada Uma leve raciocinada Uma leve raciocinada O cara já resolve essa situação Legal, letra B É... Raiz de duzentos Manda Catorze e nove Deixa eu ver Catorze vezes catorze É cento e noventa e seis Dezesseis valeu Quatro mais um cinco É cento e noventa e seis Ou seja Eu estou concluindo Que a raiz de cento e noventa e seis É quatorze Quinze vezes quinze Tu fez a quantia Blá, blá, blá Duzentos e vinte e cinco Eu estou concluindo Que a raiz de duzentos e vinte e cinco É? A raiz de duzentos Não está entre Cento e noventa e seis Duzentos e vinte e cinco Então o resultado Dessa raiz Tem que ser entre catorze e quinze Entre catorze e quinze Então tu vê Tu faz umas quantinhas Pobando nascunho E já acha A confirmação Letra C Raiz Ah meu Deus Raiz de três mil Que bom Vamos lá Vamos conversar Tendo chute Qual é o chute? Mas peraí Deixa eu ver Cem vezes cem Já é dez mil Então tá Vamos ver Cinquenta e quatro Deixa eu ver Cinquenta vezes cinquenta É dois mil e quinhentos Opa Já tá mais próximo Cinquenta e quatro Vou tentar cinquenta e cinco Primeiro então Que é fácil É gostoso de fazer Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Cinco Sete Dois Cinco Dois Mais um Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Ou realmente Se a raiz de dois mil Novecentes e dezesseis É cinquenta e quatro A raiz de três mil e vinte e cinco É cinquenta e cinco Então a raiz de três mil Está entre esses números Está entre cinquenta e quatro E cinquenta e cinco Essa aqui é o mais trabalho Só fazer umas multiplicaçõezinhas Tranquilinhas ali, né O cara mata a questão E a nove e a dez É que relativamente nova Pra gente, né A nove é vergonha É que o coelhinho da pásco Apareceu na prova E deixou esse brinde pra vocês